O Star Wars é do caralho, tem um ponto alto, né? Vamos lá. Destrói o objetivo. Vixe a marcha. O que é que sobe aqui? Ah, o que é que caralho? Vi, vi, vi. Ah, vou lá. Não, Rager. Nossa, tirei. Estou meio desfocado aqui. Meio desfocado. Você já arrumou desculpa melhor, Tio. É o mouse. Mouse desfocado. Ah, o Mesh está bom. Ateu, Mesh. Ateu, Mesh. Pega a rocha, pega a rocha, pega. Fechou? Fechou um B, cara. Ué, aquela que diabo tem um B. É um B. Tava plantando aqui, tá? Cara! O Mesh pegando de pau, né, Mesh? Hã? Pegando de pau. Pegando de pau. Ah, é? Bomba na B. Bomba na B, hein? O Mesh pegando na B. Pelo nosso caminho. Ah, rocha. Ó Guito. Eu seguro a direita aqui, eu seguro a direita aqui Eu seguro a direita aqui, eu seguro a esquerda Ah, é o outro atrás do muro, que porra Eu não falo isso não, eu não falo pra você, porra Ai, me pegou a tiros, me pegou a tiros, me pegou a esquerda Esquerda não, a direita aqui Toma a tiros Toma a tiros Cadê a bomba? 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 Eu vou pegar a bomba Eu vou pegar a bomba Pagaço Pegaço Eu vou pegar o dele lá Tá parado lá atrás, cara Vamos buscar Tá parado lá atrás, cara Vamos buscar Vamos buscar A bomba 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 Eu tava caindo na minha boca no cima dele Ah não, passei na frente dele Nossa menina Eu vou falar com você Ah saudade Tens tão saudade de mim Tens tão saudade Tens tão saudade de mim Tens tão saudade de mim Ah eu paguei PC1 mesmo Ah tá certo, apago e... É direito adquirido Ah não é da terra Tens tão saudade Terminal detonator Tens tão saudade Tens tão saudade Ah eu paguei Não, não, não... Não, não... Eu vou a ver, não Eu vou a ver 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 O que aconteceu? 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 É o ar! Peguei! Olha a vida ali! O que aconteceu? 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 Está em A! Vamos lá então! Não é A, é Delta! É Delta! É Delta! É Delta! É Delta! é o Delta e recebido a bomba está do lado e do lado é o meu contrário caralho caralho eita tá lá hein, tá plantando hein ah puta tinha um bot no meio aqui oh macho tô correndo aí tô correndo aí o rod não tá na rod não tá na meds subindo meds subindo meds tá subindo ah meds foi todo mundo todo mundo do lado 3k? 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 puxa integral aqui ó 10k? ah rs rod não tem nada e não fez pra gravar não pegue o passar pro cara pegou o integral do baixo e foi Ele é um outro roger! O med está em pé, tá em pé? Ah, eu tirei pro roger O que que é que faz? Puta que pariu Já era Eu vou dar bem na pequena Ah, caralho! De novo? Switching Sides Surge and destroy Destroy the objective We've got the bomb We're capturing point A We've got the bomb Capturing point A I'm out I'm out Reloading What should I do to attack you? No, I'm not going to attack you No O que deram? Não, não, não! Alguém virou a bomba aí? Caralho! Oh, foi do jeito! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ele parece que ele está na frente, mano! É! Está tudo bem! Então, vou continuar! Vou continuar! Não, 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 não! Ah, plantado! Não, 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 não! Não, não, não! Ah! O que é isso? A A A A A A A A A Você está aí no bot! Ta, ta! Ah! Vem, Galo! Vem, Galo! Vem, Galo! Vem, Galo! Vem! Ah, olha a danada B! Olha a danada B! B? B é B! Olha a danada B! Vem, Galo! Vem, Galo! Vem, Galo! Vem, Luke! Vai, vai, morreu! Tô ajudando B! Vem, Galo! Luke! Mata ele, cara. Mata ele. Matei um lá, mas não foi o... Não, cadê ele? Caralho! É, eu me enrolei. Matei um roja. Boa. Bomba, tá aí? Cheezinho. Não achei aqui ainda. Ah, merda. Não achei que é bom ali, cara. Beleza, beleza. Mas tava lá, eu matei um lá. Um roja. O Neto fugiu. Ah, tá tranquilo. Ah, subiu um na B lá. Ah, merda. Ah, droga. Matei! Tá plantando B. Tá plantando B. Caralho, susto pro cacete. Vou matar em B. Caralho. Nossa senhora. Se eu jogar P.U. depois de jogar Star Wars, é muito diferente. Cotando aí! Matei! Matei! Matei um amiguinho. Ah, então de meio isso. Matei vários amiguinhos aqui hoje. Matei vários amiguinhos aqui hoje. Bate, meu velho! Não! Cuidado de mim! Me ajuda aqui aí. Tô passando por ano, viu? Ah, tu pra... Foge! É maldito pelas costas! Ai, morri aqui! Morreu? Morreu? Obrigado, mano. Matei o raio. Matei o raio. Não, não. 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 Não tem ninguém aqui, não. Não temos ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui. Não tem nada. Ai, ai, ai! Ai faltava o pedelinho! Não, conseguiu! Cara, faltava... Eu não acredito cara, olha... Não tem nem meio segundo cara, pela morte. A gente não se perdeu. O que é que se quiser? Destruí-se! Espera! Esses clones não vale de nada Podemos só implantar Destruir o objetivo Fazer um milagre Nós temos uma bomba Estou capturando o ponto A Ele está no outro chat lá Eita porra Nós temos uma bomba Estou capturando o ponto B Ok Fogar Fogar sem B? Não, não, sonhar Ah é? Eu vou pra lá Eu vou pra lá Vem espalha, vem espalha Morri, morri Ah o chamado saiu Ah não Ah não Aplantando Ah Ah Morreu, morreu Ah não Caramba, subiu no preparo Ainda Foi o bot que jogador? Aplantar, não dá Ai Droga Bomba activated Vai ser Não Caralho O caralho Que barra NÃO Plantei Vai desarmar Que linda Ah Tinha que sair tão longe assim Fica de futebol Você é do outro lado Fica de futebol Caralho Que linda Ah matei disarmando Do outro lado Fica de futebol ai morri lá ta desarmando, ta desarmando, tinha 3 cara ai meu deus cacete, olha que se matar o cara, o outro vem pro traje ai meu deus ai meu deus ai meu deus arde sendo arde arde de novo joguei longe pra caramba joguei lá muito ruim foi ótimo é bem do lado né, é bem do lado é ué, todo ponto de vista é bem do foco